E aí, manos, beleza? Ó, chegamos aqui, estamos numa briguinha muito louca, acabou de lançar o Pokémon Go no Brasil e eu queria aproveitar pra fazer esse vídeo pra vocês, mostrando aquela parada da evolução que eu falei pra vocês agora tá funcionando, por quê? Vocês estão vendo aqui, ó, eu tô com o incenso funcionando, porque o jogo lançou e agora eu vou soltar aqui pra vocês, ó, em itens, é só vir aqui, ó, Lucky Egg, eu vou soltar essa paradinha então meu XP agora tá dobrado, olha o meu nível, eu tô com 24 mil de XP, certo? Peguei os Pokémonzinhos aqui, show, Caterpie, vamos lá, clique em evoluir, puta, foda que não vai ter como cortar essa parada mas vamos lá, um por um a gente vai evoluindo eles aqui, mas tudo isso, ó, essa que é a parte que o Pokémon Go é igual por causa disso que como não tem que comer não, é? Batatinha show, você mostrou o lanche? Vou mostrar de novo, olha, mano, o lanche é muito absurdo Cadê a dieta, Patrícia? Terminando batata Então beleza, evoluir Mano, olha quanto bicho eu tenho pra evoluir aqui, se liga Então o que eu vou fazer? Eu vou evoluir todos E vamos ver que nível eu vou ficar, que eles viram a XP no começo Mano, tem muito Caterpie, tem muito Pidge Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de Pokémon que tem nessa parada Se liga, só de Pidge eu achei que tem uns 12 Isso é tudo acumulado da viagem O Metapod tem vários, o Weedle tem vários Olha a Pidge, olha a Pidge, mano E eu vou evoluir tudo, velho, olha quantos doces eu tenho, 160 doces Então eu vou evoluir essa porra toda aqui enquanto a gente come Seja quando eu for esperar, vai demorar muito Então, mas mano, eu tenho muito bicho pra evoluir, sério Então é assim, a gente vai evoluir, vai comendo E daqui a pouco eu volto, só pra mostrar pra vocês o nível que eu vou ficar nessa parada Segura Fala aí, manos, beleza? Quem tá falando da Patal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Go A gente viu uma hamburgueria muito legal, comemos horrores E é o seguinte, a primeira parte desse vídeo Por algum motivo o microfone tava mal encaixado, a gente não sabe Foda-se, mas eu perdi o áudio Mas resumidamente, o que você ia ver naquele vídeo é o quê? Eu mostrando uma série de Pokémons repetidos Eu ativando o Luck Egg E eu começando a evoluir eles Então só pra vocês terem uma noção Vocês tão vendo a tela do meu jogo aí? E vocês vão dar uma olhadinha agora O tanto de Pidgeot que eu tenho Tudo isso aqui foi evoluído agora a pouco, tá? Ainda tem mais bicho pra evoluir Então, por exemplo, tem mais um Pidge aqui que eu vou evoluir E é o seguinte, eu percebi que o Transfer sumiu Eu não sei porque que o Transfer sumiu Eu acho que o Transfer sumiu porque eu tô com o Luck Egg Então não dá pra usar o Luck Egg Eu acho que é isso Eu não sei porque que o botão de Transfer sumiu Depois eu descubro Uma pausa importante nesse vídeo pra falar duas coisas Número 1, eu não perdi o áudio da primeira metade do vídeo Eu pensei que tinha perdido porque, na real O áudio da câmera eu perdi Mas o celular também gravou meu áudio Ficou com um pouquinho de barulho de fundo Vocês já ouviram, vocês nem ligaram Mas só pra falar que eu não perdi Número 2, eu achei o Transfer de Pokémon Agora o Transfer não é mais um botãozão grandão Agora ele tem um submenu no cantinho Você clica, abre um menuzinho menor Você clica Transfer e envia Ficou mais prático Só tava escondido e eu não vi na hora do vídeo Me desculpem Eu tava há muito tempo sem jogar Pokémon Mas agora eu sei É só isso, pode voltar pro vídeo Qualquer pegada Depois que você evolui vários deles Vocês vão ver no vídeo aí se eu deixar as cenas do outro Que eu queimei muito doce Eu tinha 160 doces Agora se eu for transferindo eles Eu consigo recuperar alguns doces pra evoluir mais Por que que você vai evoluir o máximo que dá? Pra aproveitar o seu Lucky Egg Que dobra a XP que você ganha Inclusive, eu vou evoluir um Hakuna Que é meio burrice Por quê? Porque eu tenho vários Widows pra evoluir Mas eu não tenho o Bedrill na minha Pokédex Então ter o Bedrill Colocar o Bedrill agora na minha Pokédex Vai me dar o dobro de XP que já daria Que já é bastante XP O melhor é ele evoluir tudo Mas tudo bem Porque como também um dos objetivos é concluir a Pokédex Isso aqui é importante de fazer Meu primeiro Bedrill Foda-se eu não vou usar ele É um Pokémon merda Mas eu preciso dele pra completar a Pokédex É isso que eu tô falando Isso aí vai me dar XP É esse mesmo, entendeu? O ideal era eu ter feito isso só com os Widows mesmo Mas ainda dá Eu tenho um Widow aqui pra evoluir Eu ainda vou conseguir evoluir uns três E o que eu fiz no começo do vídeo Resumidamente isso era o começo Enquanto eu fui comendo Eu fui evoluindo Você tem que fazer um por um E você tem que assistir essa animaçãozinha chata Que tá rolando agora Então agora tá tranquilo Porque a gente tá esperando a nossa sobremesa Mas Ali enquanto a gente tava comendo O lanche tava aqui na minha frente Eu queria comer, né? E eu cortei a gravação pra comer E fui fazendo a bagaça aqui Uma comia na outra E eu jogava Pokémon, tá? Aliás, Pokémon Go acabou de lançar no Brasil E é por isso que eu tô gravando esse vídeo assim Porque eu estou jogando, evoluindo e tudo mais Porque eu tô evoluindo Eu já falei no meu vídeo No meu último vídeo de Pokémon Go Se você não assistiu Veja E por que você não deve evoluir seus Pokémons Quanto maior o nível do seu personagem Mais fortes os Pokémons que você achar Vão ficar, tá? E aqui no Brasil Apesar de a gente estar um pouco pra trás A gente não tá tão pra trás assim Eu já vi que todos os Ginásios Tem Pokémons fortes Então você vai precisar ter foco Nesse início, certo? Esse aqui é o último Idol Que eu vou evoluir E tem mais Pokémons pra evoluir também Que vão me dar XP aqui Eu vou montar agora já com meu time Tem algumas coisas pra evoluir Pra mostrar pra vocês Mas eu acho que depois Depois eu faço um vídeo do meu time Quando eu chegar mais ou menos A nível 22 Ou um dia antes de capturar Ginásio Beleza? Lembrando Evoluir é bom Porque você não gasta o Stardust, tá? Você só gasta Candy Então captura tudo que é um Idol Tudo que é Caterpie Pidgey que você vê Captura Porque é importante Beleza? Entre os mundos que eu vou evoluir aqui ainda Isso é importante que você tenha em mente Às vezes não vale evoluir só pra ganhar o XP Então por exemplo Eu tenho um Monkey aqui Certo? Eu vou dar Power Up nele O máximo que eu conseguir aqui Até ficar muito caro também Não pode deixar um ponto de não valer a pena Mais um Power Up Gastando doce E tô gastando meu Stardust Tá? Que é meio de otice Num Pokémon tão merda Mas eu vou gastar Porque no Brasil aqui Ele vai ser forte Talvez eu consiga até pegar Vamos ver Mais dois Boa Mais um Eu pego 500 de CP Beleza Valeu Ele já tá no limitinho ali Puta Pra eu mandar mais um Vou mandar mais um Vou matar o talo dele E agora eu vou evoluir Aí a gente aplica o multiplicador Certo? E além de tudo Eu acho que eu nunca capturei Prime 8 Se não me engano Eu não achei nenhum Então Vai entrar pra minha Pokédex Vai mudar mais XP Eu vou voltar pra tela Observem agora O cantinho ali Da foto do meu personagem Vai mostrar quantos XP Eu ganhei nessa brincadeirinha rápida Que eu fiz com vocês Ó Prime 8 O meu CP Desse dia da foto Também eu tô curioso Se liga ó Registou pro Pokédex Beleza Então é novo 1111 de CP Mais ou menos O Power Up Ele ainda tá muito caro Porque ele é um Prime 8 Muito forte Então a gente vai beirar ali Vou até dar Mas sim, sim Olha ali Ele tá no talo Não consigo nem dar mais Power Up Porque meu nível é muito baixo Vocês viram como meu nível é baixo Isso afeta o patrimônio Tem mais coisas aqui pra eu fazer Eu vou provavelmente fazer mais um E-K9 pra distribuir em ginásio Enfim Mas só pra vocês terem mais uma noção aqui Ponyta Mano Essa Ponyta não é o momento De evoluir ela ainda Então eu vou dar uma segurada Mas o ideal é eu dar mais uns Power Up Mano Se a gente conseguir pegar 800 com ela E evoluir Ela vai ficar muito forte Mas enfim Agora olha a fotinha do personagem Olha a minha XP Vai aparecer ali Se não bugar Olha aí ó Subi de nível Acho que agora não vai aparecer Porque eu subi de nível Ganhei outra borra Asperger Olha ó 8000 XP nessa brincadeira E ganhamos medalha De 100 Pokémons Ou seja Viram como o Lucky Egg Que eu já tive há um tempinho Fez tudo isso ainda aumentar A gente tá beirando aí Lá no começo Lá no Beach sem áudio Eu tinha colocado a minha XP Que eu precisava ganhar muito ainda E olha onde eu tô Tá ligado? Esse é o esquema E eu tô em cima de um Poké Stop aqui Então ó Só dar uma rodadinha aqui na Poké Stop Enfim Esse era o objetivo do vídeo Mostrar como vale a pena Você acumular Pokémons Ganhar níveis E aí depois eu aprendi assim Você usar com o Lucky Egg Com as evoluções E você rouba muito rápido Beleza, mano? Minha bateria tá mais ou menos ali Vai dar pra brincar um pouquinho Mas agora eu estou indo assistir Esquadrão Suicida Então eu devo jogar depois No vídeo de amanhã Vamos começar a caçar Ginásio No meu bairro Vamos pra museu Vamos pra Pai Que bom Mas vai ser louco Então não deixe de se inscrever Vai ter muito conteúdo bacana É nóis que tá, molecada Ó Um beijinho pra vocês E até a próxima E vamo E aí E aí